Eu mudei pra esse prédio e a tristeza me visita Eu resolvo fazer sala e ofereço uma birita E a tristeza bemerica, cagar ela logo fica Eu coloco o Jimmy Cliff e a tristeza sassarica E ela logo se irrita, porque tá ficando alegre E se sente esquisita, porque tá ficando leve Mas percebe que isso é falso e se põe no calabouço Ela envolveu os braços, pendurou no meu pescoço Eu não quero enrosco e me afasto um pouco dela Ela é prima da mazela e a família é sequela A mãe dela é a Dolores, o pai é o José das Dores O desgosto é o irmão dela, um dos maiores temores E o perigo é meu amigo, ele nunca me abandona Aplicando o banheirismo, escondido atrás da lona E a coragem interage, tristeza que essa ganache E sugere pra coragem, homenagem a tua Mas só que o medo apareceu, dizendo que eu era o talarico seu Porque a coragem com ele casada é E começou a espancar a sua mulher Travei quando essas cenas horríveis vi Que são muito piores que o sorriso do Riberi Tristeza vira ira, ela saca o revólver Ela mira o cadáver, medo vira Quando plau, 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 plau Imediatamente, a morte aparece pra gente Eu fisgado fui completamente Que até aceitei o convite Eu e ela cruzamos a city No boteco bebemos um drink E no centro ela tem uma kit Onde a gente se entrega, se pega, se esfrega Nessa noite não tem fim E o tédio aparece Tem uma morte grudada em mim E ela já não me apetece Não quero mais ficar por aqui Não vou me despedir Esperei a donzela do rio Estilei as roupas e fui por aí Quando dobrei a esquina A visão foi tão divina E na hora fui arrebatado Fiquei hipnotizado E quando a dama me viu Agitando o cabelo e sorriu E a vida sorriu Eu vi E na hora retribuí